Chegou a hora de você sentir a pressão Recebe o azul, o garoto dos Volt Segura o jicante, tá furioso Segura o jicante, tá furioso Segura o jicante, tá furioso Solta o crocodilo Bagulho é louco, bagulho é louco Bagulho é louco, bagulho é louco Bagulho é louco, bagulho é louco Dentada, dentada, peguei essa dentada Dentada, dentada, peguei essa dentada Dentada, dentada, peguei essa dentada Dentada, dentada Olha a explosão, Dudinho, pressão DJ Gordo, Malumbi, te olho pra treze Segura o cido, o neto, o ministro O animal tá furioso, estremece Pega essa dentada violenta É o dourado novamente, então se liga Chegou a nova era do gigante Olha a dentada, cuidado aí novinha Peguei essa dentada, dentada, dentada 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 Vai segurando MX Dourado e Gigante Crocodilo Prime Segura o jicante, tá furioso Segura o gigante, tá furioso Segura o gigante, tá furioso Solta o crocodilo Bagulhelo louco Peguei essa dentada Dentada, dentada 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 Olha a explosão, Dudinho, pressão DJ Gordo, Malumbi, te olho pra treze Segura o cido, o neto, o ministro O animal tá furioso, estremece Pega essa dentada violenta É o dourado novamente, então se liga Chegou a nova era do gigante Olha a dentada, cuida daí novinha Peguei essa dentada Dentada, dentada 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 Tchau, tchau.